Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Quinta-feira aí que já aconteceu muita coisa, hein? Mais cedo eu gravei um vídeo, né? Tá aqui, ó, na nossa playlist, falando aí sobre os finalistas da Copa Verde, hein? Tivemos aí o Remo se classificando com uma goleada pra cima do Manaus. E também o Vila Nova, né? Até venceu fora de casa, mas deu o Brasiliense nos pênaltis. Então, a final da Copa Verde vai ser Brasiliense-Remo, primeiro jogo no próximo domingo, lá no Distrito Federal, na Boca do Jacaré. Também gravei um vídeo, ele foi lá às oito e meia da noite, né? Um vídeo programado, explicando aí toda a situação do Campeonato do Amazonas, né? Eu falei aí que o Campeonato do Amazonas era um dos únicos que não tinha acabado, né? O Campeonato de 2020 que não acabou. E aí, a Federação resolveu começar o Campeonato Zero. Recomeçar o Campeonato de 2020 do zero, tiro curto. E nesse vídeo eu explico pra vocês como é que toda a situação e o que levou a Federação Amazonense a estar refazendo o Campeonato Estadual de 2020. E o Campeonato de 2021 já está definido com duas equipes a mais, novo regulamento, enfim. Tá tudo nesse vídeo também. Dá uma olhadinha aqui nas playlists. Aqui eu vou deixar também o card no final pra vocês conferirem a situação do Campeonato Amazonense. Mas nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a estreia do Vitória. Jogo com polêmica, né? No Campeonato Baiano. Vamos falar também que o Atlético Goianiense conheceu o seu adversário na final do Campeonato Estadual. Nesta quinta-feira saiu o segundo finalista do Campeonato Goiano. Vou falar que o Londrina vai fazer um jogo treino aí contra uma equipe do interior de São Paulo antes de estrear no Campeonato Paranaense. Falar das contratações do Paysandu. O Paysandu, nessa quinta-feira, anunciou a contratação de dois jogadores. E também falar do Alex Muralha. Lembra dele? O Alex Muralha, o goleiro que jogou no Flamengo. Teve uma passagem polêmica lá pelo Flamengo, né? Muito criticado pela torcida. Ele estava jogando no Curitiba. E o Muralha acertou com uma equipe do interior de São Paulo. E eu vou contar pra vocês qual é a equipe que ele vai jogar o Campeonato Paulista. E vamos começar o nosso vídeo, então, falando sobre o Campeonato Goiano. Que nessa quinta-feira conheceu o segundo finalista, o adversário do Atlético Goianiense na decisão. O Atlético Goianiense que nessa quarta-feira passou pela Paracidense e vai encarar a equipe do Goianese. O Goianese é que mesmo jogando fora de casa, bateu o Jaraguá por 3x1 e vai disputar a final pela primeira vez. Inédita vaga na decisão do Goianese. Os gols da partida para o Goianese foram marcados pelo Caio, pelo Fábio Leite e pelo Romulo, de pênalti. Já a equipe do Gavião da Serra, como é conhecido o Jaraguá, o seu único gol foi marcado pelo Anderson, que fez o gol de honra do Gavião da Serra. A final está marcada para o dia 27 de fevereiro, um sábado. Eu especulava aqui que a final ia ser no dia 28. A federação confirmou a final para o dia 27 de fevereiro, um sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Antônio Ascioli. Como o Atlético fez a melhor campanha durante todo o campeonato, ele terá o direito de fazer esse jogo final em casa. Lembrando que a decisão do Campeonato Goianiense é em partida única, assim como foram as quartas de final e também a semifinal. Então, Atlético Goianiense e Goianésia decidindo o Campeonato Goiano, edição 2020. A de 2021 também vai começar no outro final de semana. Enquanto o Campeonato Goiano está chegando ao fim, o Campeonato Goiano de 2020 está chegando ao fim, outro campeonato está começando, mais precisamente o Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira, o Vitória estreou na competição com empate em 3x3 fora de casa contra o novato NIRB, que fez seu gol salvador nos acréscimos, mas o gol do Vitória também foi polêmico, como vocês vão ver daqui a pouco. O Vitória saiu na frente aos 25 minutos do primeiro tempo, com um gol anotado pelo Samuel. O David, aos 10 minutos do segundo tempo, ampliou para a equipe da capital, para o Vitória. E aí parecia que ia ser uma goleada do Vitória. Porém, a reação dos donos da casa começou 4 minutos depois com um gol de Dedé. Aí o jogo começou a pegar fogo mesmo, o bicho começou a pegar nesse jogo, a partir dos 35 minutos do segundo tempo, quando o do Paraíba cruzou rasteiro, a bola bateu no Leokovic e acabou indo para as redes. Gol contra do jogador do Vitória, do Leokovic, que acabou marcando contra e ficou tudo igual. Só que dois minutos depois, aos 37 minutos, o Juan Nascimento marcou um gol de letra, um belo gol de letra, porém o assistente marcou impedimento no primeiro momento. Foi assinalado impedimento e o gol do Vitória não valeu. Mas depois ali com uma conversa do assistente com o árbitro, o tento acabou sendo confirmado. E aí causou muita confusão, muita discussão, revolta dos jogadores do NIRB, por causa desse terceiro gol do Vitória. Aí depois quando a ordem foi restabelecida, o NIRB ainda conseguiu seu gol de empate aos 47 minutos com o do Paraíba. O do Paraíba que tinha feito aquele cruzamento que o Leokovic acabou marcando contra, o do Paraíba acabou marcando seu gol, o gol de empate em 3x3 para fechar a conta nesse jogo movimentado entre o NIRB, que foi o campeão. O NIRB é um time novo, foi fundado em 2018, aí na temporada de 2020 foi campeão da Série B lá da Bahia e está jogando estadual pela primeira vez. Bom, o próximo compromisso do Vitória já será nesse sábado, quando a equipe recebe o Vitória da Conquista no Barradão. Já o NIRB só voltará a jogar no dia 24, fora de casa, contra o Jacuipense. Jacuipense, que é uma equipe da Série C do Campeonato Brasileiro, vai estrear no dia 24 recebendo o NIRB. O Jacuipense, que é outra equipe também nova, não é uma equipe de fundação recente. Bom, agora vamos falar do Londrina. O Londrina que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro na temporada de 2020, subiu para a Série B, em 2021 vai jogar a Série B novamente. O Londrina vai fazer um jogo contra o Linense neste sábado, às 4h30 da tarde, no Estádio do Café, sem a presença de público. O Linense é o time que está na Série A3 do Campeonato Paulista, vai fazer esse jogo treino contra o Londrina. O Amistoso servirá para o técnico Silvinho mostrar uma primeira cara do time para o início da temporada. Será o único jogo treino do Tubarão antes de encarar o Maringá, no dia 28, pela abertura do Campeonato Paranaense. Então, o Londrina aí fazendo o seu primeiro e único teste, né, antes de estrear para valer na temporada, uma temporada que promete ser muito puxada, né, no Campeonato Paranaense, com Série B, enfim, vai ter muito trabalho o técnico Silvinho. Bom, e agora vamos falar do vai e vem do mercado, né, um dos momentos aí mais esperados dos nossos vídeos. E vou passar para vocês que o Pai Sandu anunciou nesta quinta-feira a contratação de dois jogadores. Os novos reforços são o volante Eliezer e também o lateral-direito Israel. O Eliezer tem 30 anos e é paraense da cidade Abaetetuba, porém, ele nunca jogou no estado do Pará. Ele chegou às categorias de base do Santos, por indicação do ex-atacante Giovani, lembra dele? O Giovani que acabou com o jogo contra o Fluminense, lá na semifinal do Brasileirão de 95, pois é. Foi o Giovani que acabou levando o Eliezer para a Vila Belmiro, né. O volante também tem passagens por clubes como Mojimirim, CSA, Guarani, Paraná, Caxias, Goiás e Coritiba, além do Figueirense, é isso a última equipe, onde ele jogou 22 partidas. Já Israel tem 27 anos e começou a temporada de 2020 jogando pelo Botafogo da Paraíba, mas pelo Belo fez apenas 5 jogos e ele acabou saindo durante a paralisação causada pela pandemia. Com o retorno do futebol, ele foi contratado pelo Oliveirense, time da 2ª Divisão de Portugal. Ele também tem passagens por CRB, Marília, Taubaté e Portuguesa Santista. Então está aí as duas contratações do Parçandu, o Parçandu é que vem reformulando bastante a sua equipe para essa temporada, o Parçandu que tem que encarar de novo a Série 100 em 2021. Está aí montando um bom time aí, que dessa vez será, vai iniciar a temporada sendo comandado pelo Itamar Churro. Bom, para a gente revechar o nosso vídeo aqui, você se lembra do Alex Muralha? Pois é, o Alex Muralha, ele estava jogando no Coritiba, jogou a Série A pelo Coritiba, a Série A ainda está rolando, mas o Muralha acabou já sendo liberado do Coritiba e assinou com o Mirassol para a disputa do Campeonato Paulista, ele foi anunciado nesta quinta-feira. Ele é o sétimo reforço do Leão para o Paulistão. O jogador de 31 anos retorna o Leão após ter defendido o clube em 2014. Desde 2019, ele defendiu o Coritiba. O Alex Muralha foi revelado pela equipe do Ole Brasil, que é uma equipe de categoria de base de Ribeirão Preto, e ele defendeu o Flamengo entre 2016 e 2020. E após perder espaço no clube carioca, acabou indo atuar no futebol japonês por empréstimo. Quando retornou, não ficou também no Flamengo e acabou indo para o Coritiba. Então, agora o Alex Muralha é de volta. É o Mirassol, o time que ele defendeu em 2014. Na época, ele ainda era só chamado de Alex. O Mirassol abrirá o Campeonato Paulista no próximo sábado, quando encara o São Bento, quatro e meia da tarde, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Então, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para trazer aqui nesses vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. E você, torcedor de Barçandu, o que você achou das contratações? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E também, eu quero saber a opinião de vocês sobre o Alex Muralha. Vai dar certo o Mirassol? Foi uma boa contratação? Deixe aqui nos comentários também, que eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!